E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje, maluco, tô com esse cabeçudo desgraçado aqui, tô com o meu brother João, que no cenário de X-Wing do Rio de Janeiro é conhecido, porque ele joga umas partidinhas de X-Wing aí, joga uns torneios, e porra, meu brother, cara, de longa data, por que ele tá aqui? Porque a gente vai falar de um jogo que é muito parecido com o que a gente já jogou durante bastante tempo. Mas antes de falar do jogo, um recado rápido aqui. Tá rolando a Copa Aftermath de Jorge Tabuleiro lá no Instagram, então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura Aftermath BG, segue a gente e volta no seu jogo preferido. Nesse exato momento, tá acabando as oitavas de final, e o couro tá comendo lá, meu irmão, agora só tem jogão, não tem mais jogo bobo, meu irmão. Bem, qual o jogo que a gente vai falar hoje, ó? Star Wars Legion. Star Wars Legion, cara! Lançado no Brasil pelos brothers da Galápagos Jogos, e já quero agradecer a Galápagos, que mandou essa cópia pra gente, pra gente poder gravar, jogar e fazer um monte de coisa. Do designer Alexis Davi. Rolou um vento forte na hora, e não deu pra entender direito que o jogo funciona com dois jogadores. Porém, a gente jogou em quatro, com cada lado com dois jogadores, com cada um controlando uma tropa. E o jogo ficou bem bacana. Vai levar ali no máximo 60 minutos, não vai passar disso. E as mecânicas são rolamento de dado, e jogadores com poderes especiais. Dependendo de como você montar, você vai ter um poderzinho diferenciado. Mas é um wargame, não é um jogo talulha. Exatamente. Que é o que a gente vai começar a falar agora. Qual é o Star Wars Legion? Cada jogador representa um lado da guerra. Um cara vai ser o império, outro cara vai ser o rebelde. Vai usar uma pontuação pré-definida pra montar o seu exércitozinho. Vai pra pôr na mesa e jogar. Mas é um board game? Não é um board game. Não é um board game, é um tabletop game. Porque a gente jogou durante muito tempo Warhammer 40k. Warhammer 40k, Warhammer 40k, jogo de miniatura. Jogo de tabletop games e Wargazer, a gente jogou um monte. E que a gente tá acostumado com isso. Que não é só abrir a caixinha, botar na mesa e sair jogando. Tem que saber pintar, tem que... Pô, pintar já é um expertise a mais. Mas vai ter que colar. Rob é a parte, né? É, vai ter que saber tirar lá do sprue, colar as pecinhas na base. Não vai vir tudo pronto, não. Fazer cenário, montar mesa. Pô, quem acompanhou o Aftermath... Esquema de tabuleiro. Quem acompanhou o Aftermath no Instagram, já viu as fotos, viu a foto da nossa mesa. Viu a foto que o João tem uma mesa aqui mesmo, que tem 15 anos de idade a mesa. Desde que a gente jogava Warhammer 40k com cenários e tal. É uma parada que vai além de simplesmente ser board game. Beleza? Então agora a gente vai pro bloco 2, onde eu vou mostrar os componentes e explicar as regras. E depois a gente volta com as considerações finais. O setup é feito de acordo com cartas. Então você vai ter uma carta que diz como é que é o deploy das facções na mesa. Então, por exemplo, aqui ele diz que vai ser um de distância da borda maior da mesa. Aqui diz qual é a missão, né? Qual é a preparação dessa missão. E embaixo, a condição de vitória dela. E a última carta era um evento, como se tivesse uma regra diferenciada pra aquela missão que vocês vão jogar. E como é que funciona a montagem de cada exército? Cada miniatura tem a sua ficha. Então tem o Darth Vader, a ficha do Stormtrooper, o Luke Skywalker e os trupos rebeldes. Além de ter as estatísticas e os poderes especiais de cada um, aqui no cantinho tem o quanto ele vale, né? Qual é a pontuação dele. Então você tem que estipular entre os jogadores qual é a pontuação máxima. Por exemplo, 400 pontos. O Darth Vader já começa em 200 pontos. O Stormtroopers, o grupo de 4, vale 44 pontos. Então você já teria 244 pontos. No caso dos rebeldes, o Luke Skywalker vale 160 pontos. E a mesma coisa pro trooper rebelde, que tem a pontuação e os poderes dele. Além das fichas de personagem, você tem essas fichas que são os upgrades que você pode dar pra cada tropa ou pra cada personagem. E aqui embaixo vem a pontuação de cada um, que vai influenciar na pontuação total que você escolheu lá pra poder jogar. Como é que funciona uma rodada do jogo? A primeira fase é a fase de comando. Onde você vai selecionar uma carta de comando pra aplicar no seu turno. Aqui em cima você tem a iniciativa dela. Quanto mais baixa, melhor, né? Vai agir primeiro. Aqui embaixo quantas tropas vão receber a ordem. E aqui o poder especial que ela te dá nesse turno. E você tem vários tipos de cartas de comando. Com iniciativas diferentes. Enfim, é pra diversificar a sua estratégia. Depois que você selecionar a carta de comando, você vai ter esses tokens pra distribuir entre as suas unidades. Aí você tem os marcadores de ativação de tropa, ativação de veículo e ativação do seu general. A próxima fase é a fase de ativação. Então na minha fase anterior, eu dei uma ordem pra ativar essa tropa básica aqui. Eu pego o marcador, viro pra baixo e ativo ela. Quando eu ativo essa unidade, eu posso fazer duas ações. Que pode ser mover, atirar ou usar algum poder especial que ela tenha. E além disso, eu posso usar umas habilidades que são incomuns pra qualquer tropa. Que é colocar um marcador de mira. Que me permite rerolar dois dados quando eu atacar. Eu posso dar um token de prontidão. Que pra quem já joga jogos de tabletop, é como se fosse um overwatch. O que que significa? Essa unidade vai ficar parada. E assim que uma unidade inimiga entrar no raio de ação dela, ela pode responder atirando. E esse outro token é o token de esquiva. Eu colocando numa unidade, eu posso retirar esse token pra anular um sucesso no rolamento de ataque da unidade inimiga. Como é que funciona o combate? Você vai ver nas estatísticas da tropa que você vai utilizar, quantos dados ela rola pra combate desarmado. Que seria close combat. E quantos dados ela rola pro combate à distância. Aqui tem a distância que ela pega, que é de 1 a 3. Que são essas pecinhas aqui, que você usa pra medir durante o jogo. E esse losango preto aqui do lado, é quantos dados você rola por peça que tiver na unidade. Então nesse caso aqui, eu vou rolar 4 dados pretos, porque eu tenho 4 unidades normais. E mais 6 dados brancos, porque eu tenho uma heavy weapon aqui, né? Eu tenho uma arma pesada. Então eu rolo um monte de dados desses aqui. Os resultados possíveis num dado, é um acerto crítico, um acerto normal. O ímpeto, que geralmente ativa uma habilidade que esteja na carta que você tá usando. E obviamente, o espaço vazio. A defesa funciona da seguinte maneira. De acordo com o número de acertos que o oponente teve, você vai rolar um dado correspondente às estatísticas da carta. No caso do Stormtrooper, ele rola um dado vermelho pra cada acerto do oponente. E aqui do lado, diz que ele tem 1 de vida. Pra cada sucesso do oponente que você não conseguir defender, você perde uma unidade da sua tropa. E quando você atira contra uma unidade, independente de você acertar ou não, você coloca um token de suppression, né? Que é supressão. Isso aqui diminui o número de ações da unidade-alvo. No final do turno, você retira todos os tokens que as unidades têm. Caso tenha morrido um general seu, no caso aqui é o Luke ou o Darth Vader, você pega esse marcador de general e coloca ao lado de uma unidade nova. E é importante também você saber quem é o sargento da unidade. Porque tudo é feito em função dele. Então, por exemplo, se eu for mover, eu coloco a régua de mover no sargento, movo ele e todas as outras peças que fazem parte da unidade dele entram em coerência dele. Você não precisa mover uma por uma. É só respeitar a coerência. Bem, qual é a nossa dica pra quem vai jogar Star Wars Legion pela primeira vez? Comprar a caixa básica. A caixa básica. Tem que comprar a caixa básica pra poder jogar, isso é óbvio. E a caixa básica, ela vem muito equilibrada. É. Então, a gente não tem como dar uma dica de jogabilidade. Império Rebelde é muito equilibrado. É muito equilibrado o jogo. Por isso que ela é boa, porque ela te dá a experiência completa. Quem viu o meu review do Star Wars Destiny, que é o joguinho de dado, viu que eu sentei o dedo, cara. Porque se você comprar o Starter, você não vai ter uma experiência maneira. Você vai ter que comprar um monte de pacotinho pra torcer pra vir um dado. Meu irmão, não é isso. É que tu compra o que vem na caixa, vem na caixa. O que vem na caixa já atende, já resolve, já funciona. Sacou? É honesto. Aí, se você quiser melhorar a experiência, botar umas coisinhas a mais, aumentar o nível estratégico da coisa, tu vai comprar os pacotinhos lá. As expansões. Então, a nossa dica inicial pra você é compra a caixa básica. Compra a caixa básica. Até pra você experimentar se você vai querer entrar nesse mundinho ou não e vender. Entender que vai ter que, porra, pintar, colar miniatura. Dá até pra abrir e jogar, porque vem alguns cenários, vem algumas coisas que tu vai conseguir jogar. Mas pra ter a experiência, né? É. Vai ter que montar cenário, vai ter que montar mesmo. É pra entrar no mundinho a coisa maior. E a Galápagos tá acompanhando os lançamentos lá fora. Então, você já tem os upgrades pra comprar aqui no Brasil também. Se você se amarrar, você já vai. E qual é a parte que eu acho melhor? Você pode dividir a caixa básica com um amigo. Ah, teu amigo quer jogar de império e você quer jogar de rebelde. Compra a caixa básica, que vem conteúdo pra jogar duas pessoas. Então, tu dá uma pra ele, metade pra ele, tá todo mundo feliz. Sacou? E agora, o que a gente achou do jogo? Pra começar, minha nota. Minha nota inicial pra ele é oito. Ou seja, é um jogo que eu gostei e que me atendeu às expectativas. Eu até fiquei surpreendido pra dizer a verdade. Como eu sou esse caga-regra de Warhammer 40K, porra, joguei Warhammer 40K, eu pensei que não ia ver muita novidade não. Mas eu gostei das mecânicas de seleção de ação, eu gostei do esquema de movimento. Uma coisa que eu achei meio forçada é os marcadores de movimento. Podia ser régua, porra. Ou de estar. Pô, a gente jogou Warhammer 40K, tinha na loja de ferragem ali, meu irmão. Comprava trena. E pra mim, na época, era até um caô, porque eu fazia faculdade de arquitetura, era pra jogar e pra ir pra faculdade. E o que que tu achou? Qual é a tua nota aí nessa base? É, dentre todos os jogos de miniatura, já joguei 40K, Infinity, Warhammer, Fantasy e um monte de outras coisas. O bom do Legion é que ele é prático, rápido, é simples pra começar. E depois que tu começa a pegar a manha, ele começa a ficar estratégico, tem uma experiência excelente. O esquema do setup, né? Você tem vários setups diferentes. Variável, jogo pra caramba. Exatamente. A missão diferente, os eventos das coisas que rolam durante o jogo, que vai mudar o jogo, é uma outra pegada, é bem maneiro. Então é simples e dá pra jogar bem. Honesto. Honesto pra caramba, eu acho que oito tá bom. Oito também? Oito tá honesto. Minha conta é uma média oito. Dois do oito é uma média oito. Também o que que me fez gostar também do Legion? É tornar um acesso fácil ao público brasileiro... É, uma parada diferente. ...ao esquema do tabletop. Porque aqui não tem tabletop, não. Temos o que falar, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. Você não tem um tabletop sendo vendido no Brasil de maneira honesta, maluco. Quando eu digo honesto, é de preço com relação ao custo-benefício. Você vai ter aí, cara, uma caixinha de miniatura a 180 reais com uma miniatura. Se board game é uma parada de nicho, o war game é o nicho do nicho do nicho. O tabletop é o nicho do nicho dentro do board game, cara. Então você vai comprar uma expansão do Star Wars Legion, que vem com cinco miniaturas lá, não sei o quê. É 150 prata. Então o que eu gostei do jogo é esse esquema. Mostrar pro público brasileiro o tabletop game. Show de bola. Que não é só um jogo, é um hobby. Você não vai comprar isso aqui só pra jogar. Vai ter que ter paciência pra pintar, pra montar, fazer cenário, mesa. Mais uma vez, quem tava no Instagram viu nossa mesa com textura, cheio de sacanagem lá. Então é uma nova experiência pra você. Você que não tá acostumado a isso, Star Wars Legion te leva pra um outro mundinho. Ah, Fabrício, eu só jogo jogo de tabuleiro. Vou gostar do Star Wars Legion? Não sei. Tu vai ter que testar, cara. Comprar caixa. Comprar caixa pra testar, pra ver se você consegue entrar nesse mundinho de tabletop game aí. Eu me amarrei. Como eu já tenho uma que a Galápagos me deu uma, vou jogar, óbvio. Vou comprar expansão? Já estou pensando porque eu quero comprar uns walkers ali e as bicicletinhas lá, maluco. Stormtrooper é bem roubadinho. Vai pelo ladinho ali, flanqueia o cara. Desce o sarrafo, sacou? Então, cara, é um jogo que só com a caixa básica te vende a experiência. E depois, se você quiser se aprofundar, gasta uma graninha aí. Beleza. É isso? Show de bola. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Meu pade, porra, meu brother há mais de 20 anos. Nunca gravou comigo. Obrigado por falar aqui. E, ó, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Corre lá no Instagram, segue o Aftermath. Porra, Galápagos, valeu por ser mandado pra gente. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho